Então, no ação penal 505-49-32-38, continuidade do depoimento do Sr. Marcelo Bahia Odebrecht. Sr. Marcelo, eu vou lhe perguntar sobre alguns e-mails constantes na denúncia. Tem um na folha 30, que é um e-mail do Sr. Pedro Noves, o e-mail que eu me refiro que está na última página, que ele dirige ao senhor. Para, Marcelo, eu tenho aqui, ó... Ah, o senhor tem a cópia aí? Tem, tem. Tá. Então tá. Para o caso de você estar com o seminarista italiano antes de nos falarmos, quem que era essa pessoa seminarista? Italiano era o Palocci, o seminarista era o Gilberto Carvalho. E qual que era o assunto aqui, já só? Aqui, veja bem, nessa época, o Pedro Arinda era o presidente da Odebrecht. Então, o principal contato de Palocci era ele. Certo. Eu acho que, por alguma razão, eu fui procurar Palocci, mas como o principal contato de Palocci era ele, eu, em geral, buscava alinhamento ou atualizava ele. Então, foi algum tema que eu fui procurar com ele. Esse tema que o Pedro está falando é sobre o leilão de Santo Antônio. Ah, o leilão de Santo Antônio. Que era uma briga que a gente tinha com a Dilma, porque ela estava querendo construir o leilão de uma maneira. Então, a gente tentava convencer outras pessoas que ela não podia. Então, por exemplo, EB, Leto Brás estaria agindo a favor da Camargo Corrêa. Era uma briga intensa que tinha entre nós, contra Camargo, Andrade. E a Odebrecht levava essas questões ao senhor Palocci? A gente levava essas questões ao Palocci desde aquela época. O Palocci sempre foi nosso interlocutor principal junto ao governo. O que eu saiba, a origem da relação com o PT era Lula e Palocci. Eram as pessoas que a organização sempre teve mais relação. Então, desde aquela época ou antes disso mesmo. Na página seguinte, ali na Folha 31, tem um e-mail do senhor Cláudio Melo. Ele envia para diversas pessoas, inclusive para o senhor. Ele começa lá falando, pedimos para o Brani iniciar o pedido. Depois o Henrique da Cozã conversou com o Sérgio, o nome dele e meu, pois já o conhecia. Esse tema eu acho que eu refis da crise. Porque a Cozã era uma das empresas que estava na linha de negociação. E essa referência que pedimos para o Brani iniciar o pedido... Não, eu acho que o Brani é... Eu não sei. Eu acho que o Brani pode ser aí nesse caso. Eu não sei se... Acho estranho ser o Brani. É... Não é o Brani Slav, não? Não sei. Eu acho que não é... Eu não sei se é o Brani Slav ou alguém lá de outras empresas, entendeu? Porque do jeito que ele estava pedindo para o Brani iniciar o pedido... Ah, pode ser que ele tenha pedido a Brani para iniciar o pedido de ter essa conversa. E aí depois o Henrique da Cozã conversou com o Sérgio, que deve ser Sérgio Barr... Porque na verdade aqui é uma reunião com o Guido, né? Então pode ser que o Cláudio tenha pedido ao Brani para reforçar o pedido... E depois o Henrique da Cozã conversou com o Sérgio Barr... Que era o assessor de Guido para marcar a agenda... E aí pediu também o encontro. Porque as empresas estavam querendo se encontrar com o Guido. Tá. Mas o Brani não era assessor do Palocci? É, mas é como eu falei para o senhor... A negociação era com o Guido, com o ministro da Fazenda. Só que o Palocci, ele conversava comigo e com as outras empresas... Porque, inclusive, esse pepino do Refira... Esse pepino do IPI Crédito e Crédito da Cozã nasceu na gestão de Palocci na Fazenda. Então ele tinha também um certo compromisso com as empresas. Então as empresas e a gente falava com o Palocci... Até porque naquela época eu pelo menos estava iniciando minha relação com o Guido. E as outras empresas também não tinham. Então a gente usava a Palocci para justamente reforçar com o Guido. Conversar, então... Era uma conversa paralela. Palocci e Guido. Tá. Na folha 34... Tem um e-mail do senhor. Para o senhor Luiz Antônio Mameri. Um e-mail de 17 de junho de 2010. Amanhã vou estar às 11 horas com o italiano. Seria o caso de dizer a ele que com os 700 que estão sinalizando... Dificilmente terão algo. Essa é aquela confusão que eu estou... Que é o seguinte. Tem uma sequência de e-mails. A gente tinha acertado aqueles 40 milhões que deu em 2016. Que a gente chamava internamente de rebate. Era um rebate do valor que a gente ia receber lá. Aí, em 2010, houve uma nova negociação da linha de crédito. E aí, houve uma expectativa e a gente se preparou para atender uma nova demanda. Que é isso que a gente está falando aqui. E tem outros e-mails também. O problema é que, dessa vez, nós não conseguimos fechar em Angola os contratos de exportação de bens e serviços. Então, se a gente não tinha os contratos, como é que a gente ia assumir o rebate e depois não ter... Por exemplo, vai que a gente assume e depois toda a linha de crédito vai para as outras empresas. Então, a gente não conseguiu viabilizar em 2010 e não acertamos nada. Então, na verdade, foi uma tentativa que houve de repetir aquele rebate de 64 que não ocorreu. Então, vou estar às mãos com o italiano. Italiano é Palocci? Palocci. Palocci. Daí, seria o caso de direita que com os 700 que estão sinalizando, dificilmente terão algo. Os 700 seria a linha de crédito. É, porque, na verdade, era aquela história. A linha de crédito começava o valor pequeno. Tá. Eles tinham, na verdade, que se eles queriam algo, eles teriam que aumentar. E a gente ter contratos lá que gerassem uma mais suficiente para pagar eles. Entendi. Então, algo que o senhor está dizendo assim é, se for 700, dificilmente vai ter uma contrapartida, é isso? É, eu não teria condição de atender o pedido. Não teria condição de atender o pedido. E acabei não tendo condição por outras razões, porque lá eu não consegui fechar. Entendi. Só um minutinho. Hum. Tá, seguindo aqui. Depois, na folha 40 da denúncia. Tem lá um e-mail de alguns horários. Acho que é sua secretária, não sei. Alguma pessoa só do senhor. Manda lá para Marcelo Bahia Odebrecht. Procurou pelo senhor. 13,50. Deputado. E aí, entre parênteses, italiano. Quem é que é essa pessoa? Eu nunca me referi a outra pessoa que ele dá todos os e-mails aqui, que eu devo ter referido aqui. Italiano é o Palocci. Mas eu vou ter que assistir algumas perguntas para deixar isso mais claro em todas as circunstâncias que forem relevantes, tá? Sei que o senhor já respondeu em genérico, mas assim, pelas peculiaridades do processo, tem necessidade desses questionamentos específicos. Tá bom? Perfeito, desculpa. Não, não tem por que pedir desculpa. Só estou lhe explicando. Tá. Tem uns e-mails na Folha 44, da denúncia, que o senhor tem um e-mail lá embaixo, na segunda metade para baixo, que o senhor recebe um e-mail do Brani Slav com TIC. Ou respondendo um e-mail que o senhor enviou. Brani, tudo bem? Estou fora na semana. Sabe se o chefe conseguiu marcar com o GM esta sexta ou início da semana que vem? Olha, ele respondeu. Ele conversará com ele pessoalmente à meia-noite. Depois disso deverá saber a data. O senhor pode me esclarecer? Com certeza, pela data, é refiz. É aquela história que eu falei para o senhor. A gente negociava com o Guido, mas fazia o Palocci reforçar o tema junto a Guido. Então a gente sempre usava a Palocci para pressionar o Guido. E Brani aqui, que o senhor se refere, ou Brani? O Brani estava contigo. Brani estava contigo. E ali, sabe se o chefe conseguiu marcar com o GM? O chefe seria? Não, no final, no final. No final da página, no último. Não, às vezes eu chamava o Palocci de chefe. Então, chefe do Brani, talvez, no caso. É. Entendi. Como o chefe dele, às vezes eu chamava ele de chefe. Quer dizer, porque para a Brani eu não usava o codinome italiano, né? O codinome italiano é uma coisa interna nossa. Então, sempre que eu referi a Brani, nunca vai ter italiano. Vai ter, em geral, quando eu falava com o Brani, eu mencionava chefe, porque era o chefe dele. Claro, sim. Aí, na Folha 51, também tem um e-mail. Então, Alexandrino Alencar, para o senhor, com cópia para o Claudio Melo. O senhor Alexandrino, falei, diz que foi positivo no conceitual. Ficou com uma boa impressão do funcionamento do recutor? Vai ter que ver até a parte técnica, que na parte técnica ia falar com o GM, que Itália estaria junto nessa discussão? O Itália estará em São Paulo na sexta-feira e vai abrir um espaço para encontrar o M.O. Lembra qual que é o... M.O. Sou eu, Itália, italiano, é a questão do refiz. Tá. GM é Guido Mantega ali? GM é Guido Mantega. Depois, mais adiante, tem na Folha... 59. Falando desse problema, a questão das sondas do Estaleiro Paraguaçu. O senhor Rogério Araújo manda uns e-mails para o senhor. O senhor manda para ele também. Tem ordem inversa aqui, né? Mas consta apenas para a atualização de todos, em conversa com o diretor Duque. Ele mencionou que caso haja interesse por parte do consórcio, teria que sinalizar com valor inferior a 700 por sonda. O senhor Rogério Araújo era interlocutor do Renato Duque na Petrobras? Eu não sei se era... Rogério e Márcio, eu acho que eram os dois que... Eu não sei como é que Márcio... Quanto de relação ele tinha direto, quanto era Rogério, eu não sei. O senhor pode me descrever o seu envolvimento nessa questão das sondas? Essa questão das sondas, na verdade, sempre foi uma questão complicada dentro de casa. Nós tínhamos duas empresas, isso nasceu lá em 2009. Esse assunto, o projeto de sondas, nós dizemos o seguinte, lá em 2009, não existia ainda nem ideia da gente construir no Brasil. 2008, 2009, tem até uns e-mails na denúncia do Barusco pedindo nosso apoio para defender as teses da Petrobras junto a Dilma. Nasceu o seguinte, a Petrobras fez um lançamento de uma licitação para afretamento de sondas, que era um negócio da Odebrecht, óleo e gás. E na época nós tínhamos interesse, nós íamos comprar as sondas da Coreia e afretar a Petrobras. E a ideia era a Petrobras fazer uma licitação de 40 sondas. Eu acompanhava isso através do... eu só era presidente do Conselho da Odebrecht e Óleo e Gás. E era um investimento relevante, cada sonda, 600 milhões, era um investimento aí, eu tinha um acompanhamento mais de perto. Bom, aí a Dilma ficou chateada quando descobriu, descobriu que, pô, não tem nenhum sentido. Quer dizer que a Petrobras vai fazer essa licitação e todas as sondas vão ser compradas no exterior, tá? E a Petrobras mesmo dizia que aqui no Brasil não tinha capacidade de fazer isso. E pedia nosso apoio para ajudar a Dilma a mostrar que não tinha. E no final das contas, acabou tendo um compromisso entre a Petrobras e o governo, e o governo buscou as outras empresas para dar um certo conforto ao governo de que era de ser capaz, que era o seguinte, o governo aceitou, lá em 2008, 2009, deixar 12 sondas serem licitadas, com o compromisso de que as outras 28 seriam depois licitadas para serem construídas no Brasil. E aí começa a discussão interna nossa, porque para Aldebrecht e Oligais, era ruim fazer no Brasil, porque essas sondas, quase todas as sondas do mundo foram feitas na Coreia. Talvez umas poucas foram feitas em Singapur, e o Brasil queria inventar e construir sondas aqui no Brasil. Inclusive com conteúdo nacional absurdo, que era uma briga que eu tinha, porque, para você ter ideia, a sonda feita na Coreia, que construiu quase todas as sondas do mundo, 35%, a informação que eu tive é que 35% do conteúdo é coreano. E o Brasil queria produzir uma sonda com 60% de conteúdo brasileiro, quer dizer, foi de maluco. E aí começou uma discussão, a gente descobriu, claramente os preços aqui não eram viáveis, e aí tinha uma pressão enorme, principalmente da Bahia, Jacques Wagner, e do Eduardo Campos, que era uma relação que a gente cuidava, porque a gente sabia do potencial dele, para a gente construir um estaleiro na Bahia e Pernambuco, para fazer a sonda, para participar, e a gente querendo cair fora e ficar só na parte de afretamento e controle da sonda da Coreia. E aí o senhor vai ver, tem várias discussões aqui, a gente achando uma maneira, será que tem como compensar? A gente ganha o afretamento e compensa, mas eram empresas diferentes dentro do grupo, com sócios diferentes, não tinha como compensar uma coisa ou outra. Então, nós nunca chegamos internamente a uma conclusão, nós nunca nos entendemos, tanto que é por isso que eu nunca acabei levando esse assunto. Agora, a pressão vinha sempre de lá para cá, para a gente participar, o presidente dizia que vocês têm que participar, e vinha com esse modelo, vocês é que têm preços altos, e dizia, o preço é aqui. E aí vieram, que a gente não teve nenhuma participação, vieram com a ideia do tal da Sete Brasil, que, na verdade, qual era a ideia dela? Não sei que participação ela teve, eu acho que o Gabriel deixou claro, na época todo mundo não entende, e a gente entendia o quê? Eles sabiam que o custo de construção do Brasil era maior do que o coreano. Aí eles inventaram um modelo Sete Brasil, que teria financiamento barato, custo de capital barato, e quando você joga custo de capital barato com custo de construção caro, você sai com a tarifa que é aceitável para a Petrobras. É a história, quer dizer, a tarifa de afetamento era aceitável para a Petrobras, ainda que você contrate para um preço mais caro, porque o custo de capital é mais barato. E aí vieram com o modelo do Sete Brasil, que eu nunca entendi, aliás, eu tive a oportunidade de falar com vários acionistas da Sete Brasil, e diziam, não sei qual é a conta, a conta não fecha. Tanto é assim, que a empresa Aldebrecht Oligás, ela se tornou sócia da Sete Brasil, nas sondas que ela ia operar. E a gente tinha dois negócios, de operação e o investimento das sondas. O investimento das sondas era um mau negócio. A gente conseguia compensar um pouco pelo negócio de operação, mas era um mau negócio. Mas no fundo, é aquela história, vem a pressão. Outro dia, por exemplo, a Dilma, uma vez, me deu mó bronca, porque Lula foi lá no estaleiro, lá em visitar a Swap, e Eduardo Campos comentou com ele que Aldebrecht estaria vindo para lá. Aí ele falou, pô, você quer tudo, você já tem um estaleiro aqui, deixa ele lá para fazer na Bahia. Entendi. Olha, então... Mas vão as perguntas mais específicas agora, senhor Marcelo Aldebrecht. Nessa Folha 59, tem um e-mail que o senhor mandou, deixa eu falar, chegou no Italiano a Fofoca, via Petrobras, que estaríamos saindo do destino da Bahia. E depois ali, eu neguei, afirmei e tal, ele tem claro que a linha vai ser na compensação via tarifa de arrendamento. O senhor conversou com esses assuntos, a respeito dessas sondas, com o senhor Antônio Palocci? Não, provocado por eles, esse assunto falava com ele e com outros, porque vinha a pressão. E essa linha, eu acho que o Gabriel deve ter claro, é aquilo que eu falei, ficou claro para todo mundo, que o único modelo que tornaria aceitável construir aqui no Brasil, a um custo maior, era um modelo onde você pudesse compensar, via custo de capital da empresa investidora, um valor de afetamento aceitável. E o senhor passou, vamos dizer, a Aldebrecht tinha uma pretensão nesse sentido, de que a linha, o valor do arrendamento fosse compensatório para custo de construção? Porque para nós, é como eu falei para o senhor, a gente até pensou isso no início, mas como eram empresas distintas, eu tinha sócios distintos, nós não conseguimos evoluir. Então, para a gente, não necessariamente era um... Resolvia, lógico, aí a gente tinha uma empresa nossa e avaliar o afetamento em si e a outra e avaliar a construção. Mas por que, então, o senhor afirmou? Ele tem claro que a linha... Porque essa era a linha que, na verdade, veio do governo, eu acho que o Gabriel pode ter explicado, que a única maneira de compensar o custo de construção mais alto no Brasil, já que eles queriam fazer no Brasil com o custo de capital, com o custo do Brasil e tudo, e sabiam que a construção era mais cara, a única maneira que eles queriam de compensar isso era bolando o modelo onde eles tinham... O que a Petrobras ia contratar não era a construção, o que a Petrobras ia contratar era o afetamento. Entre o afetamento e a construção, ia entrar uma variável, que era a custo de capital, que tornaria o valor do afetamento aceitável para a Petrobras. Então, esse era o modelo do Sete Brasil. Entendi. Mas por que o Antônio Palocci falou, deu ao senhor essa informação? Exato. Não, mas essa informação foi dada por ele. O modelo Sete Brasil é isso, quer dizer, o modelo Sete Brasil é compensar o custo de construção maior no Brasil via tarifa de arrendamento, que é o que a Petrobras contrata. Isso era claro para todo mundo. Então, o senhor discutiu esse negócio com ele ou não discutiu? Esse assunto vinha sempre dentro do embolso de discutir a questão dos estadeiros, forçando a gente para investir. No fundo, o que nós queríamos era cair fora da construção e entrar só na parte de afetamento, o que era o melhor negócio do que a construção. O problema é que o que o governo esperava da gente era que a gente fizesse o investimento na Bahia e entrasse na parte de construção. Então, o senhor discutiu esse assunto com o senhor Palocci ou não? Também, mas foi nesse contexto, mas não foi muito com o Palocci não. Esse assunto não discutia... Por exemplo, esse assunto das sondas, eu até discuti mais esse assunto com a Dilma do que com o próprio Palocci, porque esse negócio de preço, tudo, era mais a cabeça dela. Então, esse assunto até das sondas foi mais discutido com ela, tanto é assim que tem até um e-mail que eu mando para a Márcio de uma reunião que eu tive com a Dilma sobre outro assunto, que era de arenas, tudo, que estava tendo problema. E aí, ela puxou o assunto das sondas, dizendo, pô, vocês com preço alto, eu vou bolar um modelo, que era o Sete Brasil, onde eu vou permitir novos entrantes para quebrar o preço do Brasil. Qual era a cabeça dela? A Sete Brasil ia contratar estaleiros virtuais, ia entrar, inclusive, estaleiro da China, tudo, e na cabeça dela ia quebrar o custo do Brasil. Eu falei, tá bom, a senhora vai, tudo bem. O que eu sempre disse para ela, o custo é caro, se a senhora encontrar um modelo que via custo capital reduza para afretamento, tudo bem, era o que eu sempre dizia, sim. Mas essa discussão eu até tive mais com o Dilma do que com o Palocci. Na folha 69 da denúncia, se o senhor quiser dar uma olhada lá, desculpa, 79? 69. Tem um e-mail que o senhor enviou para o Rogério, Márcio e Fernando, se nós soubermos o que queremos, construção e afretamento, posso passar para o italiano. Exato, e ninguém sabia. Porque, na verdade, o pessoal lá, eu acho que ficou claro pelaquela discussão, o pessoal do Oligar, por exemplo, estava louco para que a gente não entrasse na construção. Então, não passei nada porque o pessoal não conseguiu internamente se definir o que eu queria. Italiano aqui é o senhor Palocci. Pois, na folha 71, ali em seguinte, acho que esse e-mail que o senhor se referia para o que o senhor Márcio faria. Página? 71. 71. É, exatamente. Tá. Aí, duas horas, quarenta e cinco minutos, acho que foi a duração da reunião, isso? É, foi, foi. A maior parte dessa reunião foi o assunto das arenas. Tá. O senhor teve uma reunião nessa data com a... Com a presidente. Com a vice-presidente? Tive. Foi o... Na verdade, eu tinha solicitado essa reunião porque teve um problema com as arenas de futebol, financiamento. É... Eu me lembro bem dessa reunião porque é 12h05, eu estava viajando com minha mulher porque era aniversário dela, logo depois. E aí, me pegaram no caminho para o aeroporto. Eu tive que... Ela foi, eu voltei, aí no outro dia fui para Brasília e tive essa reunião para discutir basicamente o tema das arenas. E aí, no meio dessa reunião, que foi com o Luciano e o Palocci, que é o problema que a gente estava tendo de financiamento nas três arenas, no meio dessa reunião ela trouxe essa questão, ela comentou da questão do... das sondas, tá, aquela questão dos investimentos, que... Essa questão de... Acabar com a rigidez dos grupos locais. E na saída, o Palocci saiu comigo e disse, ó, Marcelo, como é que você acha desse novo modelo? Eu falei, ó, ok, a OG vai cuidar, a Odebrecht Oligar vai comprar afrentamento e vai contratar o estaleiro pelo preço que for. É aquela história. Os estaleiros nacionais iam fazer ao custo de produzir no Brasil e esse custo ia ser minimizado pelo custo capital da SETE, gerando um afrentamento que atendesse a todo mundo. Era basicamente isso. E isso foi discutido nessa reunião? Não, foi. De certo, genericamente foi. Ela trouxe pra mim o... Na cabeça dela, isso ia quebrar a rigidez dos custos locais. Eu até tinha... Eu até tinha pedido pra Dio ser minha testemunha, mas como eu achei que esse assunto tinha sido esclarecido pelo Gabriel, eu até... Depois resolvi não pedir mais ela, mas... Mas foi porque eu achei que esse assunto tava bem esclarecido pelo Gabriel, como foi se deu. Na reunião estava o presidente Antônio Palocci e... Antônio Palocci, o Luciano Coutinho, porque o tema da reunião era os financiamentos pras arenas de futebol e a Dilma. Na agenda oficial da presidência da República consta uma reunião da presidente com o Antônio Palocci apenas, não consta as referências do seu nome. É bem, eu não sei quantas reuniões ela botava na agenda. Eu tinha com ela reuniões assim de duas, três, quatro horas, eu tinha duas reuniões por ano, mais ou menos. Tinha algumas reuniões que eram no Planalto, outras reuniões que eram no Palácio. Essa reunião específica foi de manhã cedo no Palácio da Alvorada na biblioteca. Eu não sei se ela botou na agenda. Algum motivo foi informado? Não, eu acho que foi uma maneira dela abrir, porque eu acho que a presidência costumava ficar no Palácio de manhã e chegar um pouco mais tarde no Planalto. Se ela abriu um espaço na agenda, em geral, a pessoa tinha que ir lá no Palácio e falar com ela. Mas o senhor sabe por que não foi colocado o seu nome nessa reunião? Nem tinha ideia de que não foi. Nem sabia que foi ou não estava. Nunca tentei para isso. No e-mail lá estava um LC e Itália. Itália é, então... Italiano. É quando está lá. No fim, comentei do pré-sal. O Palócio, quer dizer... Exato. Esse tema, eu sempre trazia para ela, que era a questão de a gente estar na Odebrecht e Oligás, devolvendo o pré-sal, tinha a questão de exploração submarina, era um tema de muito interesse para a gente, que a gente achava que tinha o cartel dos empresas internacionais, mas não era construção de sondas. A Odebrecht e Oligás não constroem sondas e nem quer construir sondas no Brasil. E aí consta lá, ela diz que com essa nova licitação, a Petrobras queria introduzir novos entrantes chineses, pois queria quebrar a rigidez dos custos locais. Na cabeça dela, quando a Sete Brasil entraria via afretamento, na cabeça dela, você teria uma empresa que tem um custo barato de capital, que compraria, e essa empresa teria o tempo, segundo ela, teria o tempo para contratar de estaleiros que ela chamava de estaleiros virtuais. e aí nessa cabeça dela seria os chineses, os coreanos viriam para o Brasil e eu disse para ela o seguinte, primeiro, se eles virem para cá para o Brasil, eles vão ter o mesmo custo que a gente, então eu não tenho medo de competir com o chinês no Brasil, eu não posso competir com o chinês com o custo na China. Segundo, eles não vêm e eles não acabaram vindo mesmo, porque eles sabem que aqui eles não são competitivos também. Daí consta lá, no final da reunião, Itália saiu comigo e voltou depois para me perguntar se eu estava ok com as mudanças para a nova licitação para afritamento, pois amanhã tem conversa com o JSG. Eu disse que sim, que seria uma alternativa para a Sérgio do Impasse, com a OG ganhando sonda de afritamento com a SETE e contratando o estaleiro. eu falei exatamente que o time estava ok. Com isso aí, a gente entraria, quer dizer, a SETE Brasil, nesse modelo visualizado, a SETE Brasil estaria via o custo de capital dela compensando o custo de construção mais caro no Brasil e eu falei que com esse modelo é viável. E foi esse modelo que prevaleceu? Mas conforme eu já previa, não deu certo. Porque eu sempre disse até para os acionistas da SETE Brasil, eu tive a oportunidade de encontrar com vários bancos que eram acionistas e outros. Eu não sei qual é a conta que vocês fecharam, porque eu não sei como é que essa conta fecha. E em relação a esse assunto das sondas, houve pedido ou solicitação de contrapartida por parte do senhor Antônio Palocci? Por parte do Palocci, não. Excelência, o que houve foi o seguinte, em um determinado momento a gente já tinha contratado a construção, quer dizer, um negócio que todo esse embate que teve, a gente já não querendo entrar e aí alguém veio com a ideia maluca e aí ficou claro para mim que tentaram combinar depois de cobrar alguma coisa aos estaleiros. Está certo? Esse pedido, eu tinha entendido à época que veio através do vacaio para o máximo, mas parece que veio através do barulho busco para o Rogério, não ficou claro para mim, entendeu? E aí, novamente, como ocorreu aquele assunto que eu mencionei anteriormente para o senhor do ProSub, o Márcio não concordou com a solicitação ganha com todas dificuldades, ele não tinha acertado nada, ele não concordou. E aí ele veio para mim e falou, Marcelo, eu não vou concordar, me ajude aqui a segurar o pessoal, eu não vou pagar. Aí eu fui, sim, para a Palocci e com aquele maior Palocci, a minha relação com você já envolve toda a relação do grupo. Se tem algum tema que algum executivo acerta e concorda, ok, agora se ele está para mim buscando meu apoio, isso já engloba, não vão pagar. E não pagamos, que eu saiba, não pagou, Márcio confirma que não pagou, eu não sei se os nossos sócios pagaram, mas algo que tudo indica, eles me disseram também que não pagaram, e não pagou, mas teve essa solicitação, eu pedi apoio à Palocci para acabar, é óbvio que esse assunto não se resolve logo, porque a Palocci tenta um pouco tirar o dele, e aí ficaram essas idas e vindas, ficou uns tempos e depois acabou por não pagar. Vamos fazer alguns detalhamentos em relação a isso, mas vamos interromper o áudio e já retomamos o próximo.